O exercício 4, ele já tem notas, vocês podem perceber que as bolinhas são vazias, né? Estão com hastes, mas são vazias. Então a gente chama de mínima, essa daí vale dois tempos, ela é o dobro da semínima, né? A semínima vale um tempo, a mínima vale dois tempos, tá bom? Como que a gente vai fazer esse arco de dois tempos? A gente vai, o arco de um tempo é isso aqui, né? A gente usa a metade do arco. O arco de dois tempos, a gente vai usar mais arco para fazer dois tempos. Então vai ser isso aqui, um tempo. Notas de um tempo, fiz quatro notas de um tempo, metade do arco. Notas de dois tempos, a gente vai usar o arco quase todo. Então vai ser isso aqui, dois, três, quatro, ok? Ok? Então, ó. Ok? Então vai bater dois tempos, ou se vocês estiverem estudando com o metrônomo, vai ouvir duas batidas. O arco vai rodar, vai andar duas batidas e empurrar mais duas batidas, tá? Ok? Ok? Então o exercício quatro começa com o ré também, é bem simplinho. E temos compassos de pausa, de quatro tempos, né? Então vocês podem observar que o segundo compasso não tem nota nenhuma. Ele tem um símbolo ali que significa pausas de quatro tempos, né? Uma pausa de semibreve. Depois, mais pra frente, vamos falar da semibreve. No exercício, se eu não me engano, dezoito. Então aí temos igual como no primeiro exercício e no segundo exercício, compassos de quatro tempos de pausa, tá? Então, só que a gente vai tocar duas notas de dois tempos em cada compasso ali, no compasso 1, compasso 3, compasso 5, compasso 6 e 7. Entre os 6 e o 7 e o 8, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre os 7 e o 8, o sétimo compasso, o oitavo compasso, não tem pausa, né? Então aí vocês têm que ficar atento no exercício em casa. Não tem pausa entre esses compassos, então já vai direto. Então eu vou fazer aqui e vocês acompanhem aí. Olha lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ok? Lembrando que tem retornelo no final, voltaria e continuaria tocando. Terminei aqui para o vídeo não ficar muito longo, ok? Então façam vídeo em casa, estudem, façam vídeo em casa e continuem os exercícios 5, 6, 7, até o exercício 12, ok? E façam vídeo para mim tocando esses exercícios, durante a semana a gente vai trabalhando e a gente vai corrigindo o que tiver que corrigir, ok?